Eu e a Fernanda estamos dentro do Black Diamond agora, subindo uma esteirinha bacana. Não vamos pegar a pessoa que com certeza não quer ser filmada só pela cara dela. E o Black Diamond é chamado assim porque a Fernanda vai te explicar. Vai lá, guia. Porque quando esse prédio foi projetado, ele foi projetado como se fosse um diamante com as bordas inclinadas na direção da água pra quando o sol batesse na água, refletisse no vidro. E as placas de mármore preto foram encomendadas diretamente da minha amiga. Pode continuar. Aqui é um teto, super bacana. Muito obrigada, Fernanda. Aqui é a vista de fora. Agora nós estamos naquela passarela flutuante que dá entre um prédio e o outro. Aí quando a gente sair eu filmo pra vocês terem uma ideia. A arquitetura do Black Diamond moderna. Aí você vira pra cá e a arquitetura ela é mais antiga. e a cidade aqui em Copenhague é toda assim. Você olha de um lado, arquitetura nova e antiga. Agora a gente tem que ficar quietinha. Vamos pra ver o professor. Daqui a gente tem que ficar quietinha. Um prazer. Um prazer. Um prazer, um prazer. Um prazer. Um prazer em que ficar com a terra prazer e mais com a terra. Obrigado. Gostei dessa. Também gostei. Basiquinha. Essa sala de estudo. Uma portinha. Pequena. Aqui nós estamos no último andar do Black Diamond. Esteirinha do Rio de Janeiro. O Fernando está tirando foto. Agora a vista. É a melhor. Demais. E o que é mais legal aqui. São esses corredorzinhos. Flutuantes. Que tem por todo lugar. E tem por fora também. É uma das partes do Black Diamond. Ali tem uma torre. Qual que é aquela ali a primeira? Aquela ali é do Christenborg. Ali tem outra torre. Qual que é aquela ali? Aquela ali é do City Hall, normalmente. Ali tem outra torre. Que é dos quatro dragões da Escandinávia. Do prédio antigo do parlamento. Ali é o Fredericks Church. E tem um set bem na pontinha. E tem mais um ali. Que eu não sei o que é. Isso tudo assim. Um do lado do outro. Na nossa vista. No último andar do Black Diamond. Vamos ver se dá pra ver lá embaixo. Olha lá a rua. O legal é que aqui. A gente não viu um livro ainda. Porque a gente não pode entrar. Não quis vir aqui onde eu estou. Porque eu tava falando que era pra Reader's Only. E aqui quando não pode, não pode. Mas eu acho que não pode. Ali ó. Você vê dentro da biblioteca que tem umas mesinhas. Cada mesinha tem sua luzinha. Sua cadeira confortável. Alguma coisa de outro mundo. Agora o melhor daqui realmente é a vista. E a Fernanda que finalmente tomou a coragem de vir pra área proibida. Ali tem a estátua de um leão. Que só enxergam os inteligentes. E aqui por fora é o Black Diamond. E eu quero que vocês vejam as pontes flutuantes que tem. Então ali tem uma. Subindo no banquinho. Descendo no banquinho. Ali atrás tem outra maior. E atrás tem outra ainda. Ali tem água. E água. E água. E água. O sol tá ali. Deve ser umas três da tarde. Então. A gente tem mais uma hora de dia. E a Fernanda tá tirando umas fotinhas. Se eu conseguisse parar ia ser bom. Eu vindo uma plaquinha aqui. Falava que eu não podia subir no cavalo né. Não. Vai cavalinho. Não. Exemplo de uma criança feliz na Dinamarca. Olha. O que que é isso aqui? É pra você vir com o seu... Falando assim. É. Então. Você ia acertar com a própria cabeça. Como que eu desço mãe. Olha. Um monte de canhão ali. Que legal. 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 Viu. Tira foto aí. Tô tirando. Já tirei três. Nossa. Então tá bom. É difícil filmar com uma mãe. Bater foto com a outra. Tá bom né. Já deu de se arriscar. De cair dentro da água. No castelo de Cristinburgo. Que é uma das poucas coisas que a Fernanda ainda não viu. Assim. Por dentro. Sabe. Porque a Fernanda conhece o Copenhagen mais que os próprios copenhaguenses. É pior que a verdade. A Anitta. Ele fala isso pra mim. É né. Vocês já conhecem mais da nossa cidade. Então com certeza. A gente vem daqui a pouco. Ali. É uma torre onde tem os quatro dragões. Como eu falei antes. Que marcam um dragão por cada país escandinavo. E tem um prédio bem bonito junto. Nada de novidade. Prédio ser bonito né. Por exemplo. Prédio bonito. Prédio bonito. Prédio bonito. Prédio bonito. E aqui um monte de neve que recolheram. Olha. Tem até um andador aqui no meio da neve. Então se alguém precisar de um andador aí no Brasil. Me avisa. Semana que vem eu venho buscar. Porque só que ele vai tá no chão né. Que a neve já deve ter derretido. E esses homenzinhos aqui. Fazendo acrobacias. Muito interessante. Alguém vai sentir falta disso quando chegar em casa. Mas não é disso que eu queria filmar. Essa é a estátua mais estranha de Copenhagen. E alguém pintou os olhos da velhinha aqui ó. E ela pintou um linguado lá. Ah é verdade. Um linguado. Agora tá acontecendo uma coisa muito interessante aqui. O sol. Aqui ó. Quanto tempo faz que a gente não vê o sol? Uma semana. Uma semana. Oi sol. Mentira. Fez sol quando. Ah desculpa. Não. Não filmei. É assim que a gente fica quando aparece o sol. Ah é? Mentira. Porque fez sol. Quando? E elas acharam legal. Quando nervou. Isso aí. Acho que elas falam português. Não. Elas falam dinamarquês. É isso aí. Aproveita porque ele não aparece. Tem um carinha na estátua ali. Aquele carinha na estátua foi quem criou o Copenhagen. Ah é só um carinha que criou o Copenhagen. É o Bishop Absalom. E ele tá num cavalinho estilos da Carlsberg. Ó. Escolhe um chocolate aí de Copenhagen. Mas agora não é da loja né gente. É de verdade. Aliás eu devo um chocolate pra uma pessoa. E é só pra ele que eu vou levar e pra mais ninguém hein. Se vocês quiserem dá dinheiro. Uh. A gente vai pegar algum desses? Agora a gente vai na montanha russa né. É igual a montanha russa. Olha lá. Que lindo. Aproveita e filma a loirinha. Adorei esse. Não é bom. Enqü Listen. Vamos. Como te ens. Tchau.